Música A farinha de uva é feita a partir das sementes, e da casca da uva, e traz benefícios, como regular o intestino devido ao seu teor de fibras, e prevenir doenças cardíacas, pois tem uma elevada concentração de antioxidantes. Música Essa farinha é fácil de ser utilizada, e pode ser usada em pratos doces ou salgados, também podendo ser produzida em casa. Música Os seus principais benefícios para a saúde são, a farinha de uva, também pode ser encontrada na forma de cápsulas, e os seus benefícios, são obtidos a partir do consumo de 1 a 2 colheres de sopo dessa farinha por dia. Música Veja como fazer um suco de uva, para prevenir o infarto. A farinha de uva, pode ser adicionada em vitaminas, saladas de frutas, bolos e sucos, como mostrado nas receitas a seguir. Música Em seguida, a forma deve ser colocada em forno baixo por cerca de 40 minutos, ou até que as cascas, e as sementes estejam bem secas. Música Por fim, deve-se bater as sementes e cascas secas no liquidificador até obter a farinha, que deve ser guardada em recipiente fechado, de preferência dentro da geladeira, para aumentar a sua durabilidade. Música Recomenda-se que a farinha caseira seja consumida entre 2 e 3 semanas após a sua fabricação. Música Em um recipiente grande, M-I-S-T-U-R-A-R as farinhas, a aveia, o açúcar, o fermento, o bicarbonato e o sal. Música Em outro recipiente, M-I-S-T-U-R-A-R e o leite, a maçã picada, o óleo de coco, os ovos e a baunilha. Música D-E-S-P-E-R-J-A-R a mistura líquida sobre os ingredientes secos, e misturar até ficar uniforme. Música C-O-L-O-C-A-R amassa em forminhas de pequenas untadas, e levar ao fone pré-aquecido a 180 ordinal masculino C durante cerca de 15 minutos, ou até que o teste do palito indique que o bolinho cozinhou. Música Música Acrescentar as farinhas, e a uva passa, misturando bem.A,D,C e O,N,A,R o fermento, e mexer novamente. Música Em uma forma grande em cada vírgula, colocar a massa modelando em forma de biscoitos redondos. Música Levar para assar em forno pré-aquecido, a 180C por cerca de 15 minutos, ou até dourar. Música A farinha de maracujá, também pode ser usada para emagrecer, e prevenir doenças, vejam seus benefícios, e como utilizá-la. Música 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 Tchau.